Música Meninas, então hoje é sexta-feira, faltam dois dias para o dia dos namorados e eu aposto que vocês já estão a queimar os vossos neurônios a pensar o que é que eu vou te dar ao meu namorado ou à minha namorada eu acho que toda a gente pensa isso eu acredito, a minha teoria é que é muito mais fácil dar presentes às raparigas do que aos rapazes mas será que é mesmo assim? será que existe um presente infalível que qualquer rapariga ou qualquer rapaz gostaria de receber? pois é, não sei, mas eu fui descobrir eu decidi perguntar a várias pessoas de vários géneros e muito conhecidas vossas o que seria um presente ideal para o dia dos namorados vamos descobrir? então meu Joãozinho olá olá João feliz dia dos namorados para ti obrigada olha, diz-me quando, sabes que eu não tenho namorado em primeiro lugar pronto, então olha o meu presente seria, tinha que vir um namorado em primeiro mas diz-me lá qual seria o teu presente ideal para o dia dos namorados se pudesses escolher o presente que achas que é perfeito o que é que eu queria? tu gostavas mesmo, mesmo, mesmo de receber era paz e sucessivo que me deixem a paz o amor só veio para dar cabo da vida às pessoas para nos atormentar o juízo para nos deixar inquietos, ansiosos desnorteados e desconcentrados meu Deus, está mal não, mas o melhor presente no dia dos namorados que é de todos os dias é um beijinho e um abraço muito grande como te vou dar a ver? oh, obrigada Tânia, minha querida coisa mais boa mas vamos ficar às duas de vermelho querido, pergunto há uma coisa se pudesse escolher o presente ideal para o dia dos namorados o que é que seria? isso é só o banheiro marido da Tânia, se estivés a ouvir bom, atenção eu acho que o presente ideal para o dia dos namorados é sempre uma coisa que seja uma surpresa e independentemente do valor imunitário que ela tenha por exemplo, imagina, hoje tivemos aqui algumas sugestões para isso, para dia dos namorados uma caixa com as qualidades que mais gostas dele uma pen com as músicas que fazem a vossa história meninas, se tu não me nota exatamente, uma coisa mais picantezinha que também faz com que a noite seja mais animada façam um jantar romântico, se tiverem filhos, venham os miúdos, meus avós e façam um jantar romântico e assim umas coisas acho que é assim muito por aí também acho que sim não pudesse celebrar o amor exatamente estamos aqui uma mulher romântica vamos ver a Bárbara para os dias dos namorados bom dia, hoje olá Bárbara, boa tarde então diz-me uma coisa, Ruizito se pudesse escolher um presente ideal para o dia dos namorados, o que seria? olha, provavelmente era uma lei que acabasse com o dia dos namorados porque eu detesto o dia dos namorados na verdade só me dá dores de cabeça ter que pensar num presente para o dia dos namorados portanto, se alguém conseguir, alguém me esteja a ouvir acabar com o dia dos namorados vai ser ótimo é sim, sinceridade, um beijinho pode ser um beijinho, não é coisa simples Joãozinho Cortês, não diz-me uma coisa Montês, Montês ainda bem que te engane ai meu Deus é com amor já olha o fail da pessoa Montês, se pudesse escolher um presente ideal para o dia dos namorados, qual seria? se calhar aqui, calhar um domingo, não é? então, olha, descanso não, estou a brincar não, o que eu queria, olha para poder comer um namorado? então, pede-me um namorado, se não tiver não, tenho, tenho namorada e aquilo que eu gostava para o presente dos namorados gostava de um fim de semana ou então mesmo até o dia, o domingo sim fora daqui, de Lisboa assim, um fim de semana rural ah, uma boa ideia uma boa ideia e diz-me uma coisa falas com ela? falo olha, namorada do João Montês Montês, não cortês se tiveres a ver isto, por favor vai lá vai lá, prepara lá o fim de semana rural longe daqui tá a gravar? tá a gravar se eu pudesse escolher colegas novos acho que não foste bem aceito essa resposta não foi bem? qualquer coisinha é bem-vinda qualquer coisinha um beijinho ah, isto é uma boa resposta eu não sei se escolheria um presente ideal até porque eu não gosto de datas fixas sou, acho que todos os dias são dias para se amar para fazer surpresas o que é que eu gostava de receber no dia dos namorados era o fim de semana assim para bem longe onde não conhecesse ninguém Carla Olá, Bárbara Olá, Carla aqui juntas na televisão é verdade juntas no Corvíssimas Carla tens-me uma pergunta muito, muito séria diz-me se tu pudesse escolher um presente ideal para o dia dos namorados e para o teu namorado te oferecer o que é que lhes escolhias? Bárbara, na verdade o que eu escolhia para o dia dos namorados era O NAMORADO mas caso tivesse pode ser uma viagem a Paris que eu sinto romântica romântica? sim não, 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 não então sempre para o dia dos namorados eu viajo a Paris era aquilo que eu queria a fundo pronto, está bem olha, pode-me usar na tua viagem com a nossa namorada eu arranjo um pratinho eu arranjo um pratinho também eu arranjo para as duas está bem é o que eu queria vamos, por favor homens Paris alguém que nos quer levar a Paris por favor Paris, o jeito é tão barato podemos falar em marcas, não, né? não, isto não tem problema corta, corta João diz-me lá uma coisa se pudesses escolher um presente ideal para a tua namorada te dar no dia dos namorados o que é que seria? sabes que ela é muito boa namorada e ela já me vai oferecer que ela não vive em Portugal e ela vem até cá de propósito para me visitar nesse fim de semana e na verdade sou eu estou a preparar surpresas mas ela já vai fazer aí ela vai de certeza eu acho que o presente ideal é esse para além dela vir é que ela prepara sempre alguma coisa que eu não estou mesmo à espera os meus presentes são sempre ou surpresas são sempre óbvias e os dela nunca são e eu acho que esse é o ideal não há uma coisa concreta que eu queira receber não faço questão nenhuma de receber coisas físicas assim muito específicas tipo no Natal quero isto sim, tipo um telemóvel exato como quando somos crianças mas tenho a certeza que ela me vai surpreender que alguma coisa fiz Fátima alô Bárbara alô Fátima diz-me uma coisa se pudesses dizer assim um presente que ideal para receber no dia dos namorados assim dá aquele toque ao teu marido o que é que teria? não te admires mas aquilo que eu gostava de receber era uma carta de amor aquelas antiga tão romântica uma carta de amor daquelas antigas cheia de de pormenores e de uma coisa assim muito como é que eu ia dizer muito rica de afetos como se fazia antigamente não uma coisa muito direta assim de cima uma linguagem assim em que tu dizes mas não dizes uma carta antiga uma carta antiga uma carta de amor antiga já não se fazem coisas dessas não é? mas por isso mesmo é que é um desafio hoje em dia nós já sabemos fazer uma coisa dessas mas fica ao desafio marido da Fátima se tiveres a ver isto uma carta de amor uma carta antiga está combinado se pudesses escolher um presente ideal para dia dos namorados o que é que seria? um beijo a sério muito obrigado visto como é fácil de dar e de comprar não é sério seria só um beijo assim se pudesses escolher sim só um beijo era um beijo um abraço um sorriso mas homens são muito menos materialistas muito mais sim valam mesmo muito porque tudo o que seja bens materiais arrumamos para um canto e deixamos de ter o beijo o sorriso o abraço recordemos sempre arranjem um homem como eu juro meu querido Jota diga-me se pudesses escolher o presente ideal para dia dos namorados gostarmos de receber o que é que seria? eu não sou muito de flores flores não é para mim que eu não sou não flores não não tem cara de jarra acho que o presente que eu gostaria de receber no dia dos namorados acho que gostaria com o meu jantar acho que assim o pacote da noite romântica não é? o jantarzinho depois uma uma saídinha pere um copo e depois um sítio assim especial e já também depois e depois o caso acho que sim acho que eu acho que o presente ideal para o dia dos namorados aquilo que eu gostaria de receber não era a coisa material em si mas a experiência de estar com a pessoa que se gosta e essa pessoa conseguir ter capacidade para nos surpreender acho que é um presente porque se a minha mulher tiver a dar isto faz favor deixe-se os minutos na tua mãe e paga-me um jantar que merece exatamente o que eu gostaria de receber era uma viagem a Cabo Verde porque o meu marido é a pé de pouco é a Cabo Verdeano e acho que era um presente para os dois se o meu marido fosse mega fofinho oferecia-me umas aulas de PT no ginásio a sério? era isso mesmo que tu gostavas? mesmo mesmo olha oi marido da Silva se estivesse a ver isto já sabes e terminamos aqui este vídeo espero muito que tenham gostado eu percebi com este vídeo que as pessoas não são assim tão materialistas e que o dia dos namorados é sobretudo sobre estar com a pessoa que se gosta mas ainda assim acho que uma viagem seria então o presente ideal tanto para mulheres como para homens acho que tanto as raparigas como os rapazes iriam gostar de fazer uma viagem romântica com a sua cara por isso espero que passem um ótimo dia dos namorados digam-me aqui em baixo o que é que estão a pensar a fazer ou se estão a ver isto e já passou o dia dos namorados digam-me o que é que fizeram eu vou adorar saber não se esqueçam de deixar o vosso like se gostaram deste vídeo comentem aqui em baixo e subscrevam o nosso canal um grande beijinho e até o próximo vídeo tchau tchau olhe para o céu tentando me acostumar